Uma perguntinha básica para o torcedor do Santa Cruz. Bom, pelo regulamento, se o esporte conquistar a Copa do Nordeste ou conquistar a Série B, o Santa Cruz herda uma vaga na Copa do Brasil, ou seja, o Santa Cruz jogaria a Copa do Brasil de 2025. Essa pergunta é simples para o torcedor do Santa. Torcedor tricolor, você vai torcer para o esporte ganhar a Copa do Nordeste ou ganhar a Série B? Eu acho que eu já sei a resposta. Bom, todo torcedor do esporte, claro, está tirando onda e obviamente porque a situação é bem clara. Se o esporte conquistar a Copa do Nordeste ou conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B, a Federação Pernambucana de Futebol herda uma vaga na Copa do Brasil. E essa vaga é destinada ao Santa Cruz, que é, obviamente, o quarto melhor colocado no Campeonato Perlambucano. Ou seja, se o esporte ganhar o título, ele entra como campeão ou da Copa do Nordeste ou da Série B. O vice-campeão, o Náutico e o melhor colocado, no caso, o Retro. E essa terceira vaga seria, obviamente, do Santa Cruz, porque o esporte não entraria como vaga da Federação, e sim como vaga de campeão da Copa do Nordeste ou de campeão da Série B. Torcedor do Santa, não precisa me xingar, não, tá? É só uma pergunta. Você vai torcer para o esporte na Copa do Nordeste ou na Série B? Eu quero dizer que eu fiz essa pergunta para alguns amigos e quase que eles me bateram, torcedores do Santa Cruz. Mas, assim, claro, fora a greia, a tiração de onda, a Federação Pernambucana de Futebol vai herdar essa vaga caso o esporte conquiste a Copa do Nordeste ou a Série B. E essa vaga vai direto para o Santa Cruz, tá? Só explicando essa situação, porque é óbvio que o Santa Cruz, eu tenho certeza que o torcedor do Santa não vai torcer. Mas, se por acaso acontecer, eu acho que o Santa Cruz tem mais, é que lutar para jogar mais competições no próximo ano, voltar a ter recursos para poder investir em melhores times e voltar a ser o Santa Cruz de tantas glórias, de tantas tradições e o eterno campeão, o terror do Nordeste. Eu acho que é, basicamente, isso que o torcedor do Santa espera. Não é aquela coisa de torcer a favor. Ah, vai lá que seja, né? Ajuda o Santinha. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitu em casa. Bom, sabendo dessa situação do torcedor do Santa, vai para o torcedor do esporte a pergunta. E aí, torcedor do esporte, vai ajudar o Santa Cruz? Na verdade, o esporte vai buscar o título, mas ajuda o Santa Cruz. E a pergunta é bem simples. Você quer ganhar mesmo a Copa do Nordeste ou quer ganhar a Série B? Para que o Santa, então, jogue a Copa do Nordeste do próximo ano, torcedor do esporte? Pode responder aqui, mas sem me xingar, tá? Por favor. Esse QR Code já é a nossa bet nacional, que é parceira aqui do canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular. Entre. Se cadastre com o código RNTV, que é o código aqui da gente, tá? Dá essa moral pra gente. Tem um link também na descrição do vídeo. Você entra pelo QR Code ou entra pelo link. E aí, profetiza a vontade na bet do Vinícius Júnior, a bet da Ludmilla. Ó, tem as melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia pra parar o jogo, 100% segura e confiável. Isso, a bet nacional. Profetiza na bet nacional, a bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Deixa eu só dizer pra vocês que essa informação, ela veio através do GE, tá? O GE trouxe essa matéria da Camila Souza, né? E o destaque inicial é, Santa Cruz pode ter vaga na Copa do Brasil de 2025, caso o Sport fature Nordestão ou Série B. E é esse ponto que eu tô colocando pra vocês, porque o Sport chegou, a semifinal, vai aguardar o vencedor de Fortaleza e Autos. E que, obviamente, joga em casa, inclusive, também essa partida, tá? Que é só partida única, joga na Arena. E, se passar, vai pra final da Copa do Nordeste. E, ganhando a Copa do Nordeste, Santa Cruz tem a vaga na Copa do Brasil. Ou seja, Pernambuco já tem três vagas. Seria a quarta vaga da Copa do Brasil da Federação Pernambucana de Futebol. E, obviamente, pela campanha, o Santa Cruz entraria na Copa do Brasil do próximo ano, tá? Porque, na verdade, o Santa Cruz só tem o calendário inicial, a pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série D de 2025. Essa é a história de Série D desse ano. Morreu, Santa Cruz nem vai recorrer mais à decisão do STJD. E também tem um estudo, né? Que o presidente Bruno Rodrigues fez e tá ainda em conversação. Há possibilidades, acho que é muito remota, mas há possibilidade, sim, de um torneio com as equipes que estão sem calendário nesse ano. No caso, equipes tradicionais, como o Joinville, como o Paraná Clube, portugueses de esportes de São Paulo, enfim, Campinense, tem outras equipes aí. Mas, enfim, seria esse torneio pra movimentar o clube. Não sei se vale a pena, tá? Tem que colocar no papel, ver o investimento, ver o que é possível fazer. Enfim, vai por aí. Mas, na verdade, o Santa Cruz vai, sim, disputar o Campeonato Sub-20 e vai abrir estádio pra torcida, hein? Acho que a torcida do Santa vai ver o Campeonato Pernambucano Sub-20 e apoiar a equipe tricolor, os meninos aí. Até, afinal de contas, pode ser que daí saiam grandes jogadores. Saiam jogadores com qualidade pra temporada do próximo ano. E o Santa Cruz pretende, obviamente, voltar às atividades a partir de outubro, né? Então, seria outubro, novembro, já pra o início da pré-Copa do Nordeste, que deve ser em dezembro. E janeiro começar o Campeonato Pernambucano. E esse ano, eu acredito que o Santa consiga, sim, essa vaga na Copa do Nordeste, com melhor estrutura, com questão financeira, com jogadores já uma base do time. Eu acho que isso vai ajudar bastante a equipe tricolor. E tem uma questão que eu acho que é importante passar pra torcida tricolor, é que esse ano não começa do zero. Quer dizer, o próprio presidente, o Bruno Rodrigues, ele já tá fechando parcerias, patrocínios, já tá fazendo um programa de trabalho, definição até do elenco, que ele vai permanecer com o Itamachule, com alguns jogadores. Deve fazer dinheiro com alguns atletas que o Santa acabou renovando o contrato. Um deles é o Matheus Melo. Quer dizer, vai fazer dinheiro, já vai ter um caixa, já vai ter uma condição melhor. Eu acho que isso é fundamental. E também tem esse aspecto que eu tinha falado aqui, acho que semana passada, se eu não me engano, aqui no canal, que o Sport estaria fazendo essa parceria com o Santa Cruz pros jogos se tivesse o portão fechado. Mesmo não tendo essa punição, o Sport já conseguiu reverter essa punição, o Sport pensa e já tem entendimentos com o Santa Cruz pra puxar alguns jogos que não são tão relevantes e que podem ser realizados no Arruda ou no Estado dos Aflitos com uma despesa menor, porque o Sport ainda está em reforma a Ilha do Retiro, ele está jogando na arena e o custo da arena é um pouco mais elevado. Isso iria bom pro time do Santa também. Além disso, o Santa tem também entendimentos com o próprio Retro pra também disponibilizar o Arruda, pra conseguir dinheiro, pra conseguir manter o estádio, pra conseguir dar uma estrutura melhor, pra conseguir se manter nesse período sem atividade, porque não tem, até o sócio foge, não paga mensalidade, o pessoal do patrimônio sofre com a questão da renovação dos camarotes, enfim, tudo isso de cadeira cativa, porque tudo isso atrapalha os planos, deixa realmente um buraco, uma lacuna financeira do clube. E o Santa tem que buscar alternativas pra viabilizar, pra poder pagar. Alguém tem que ter essa iniciativa, ter essa visão, essa criatividade, colocar as ideias pra que o Santa possa buscar recursos, buscar dinheiro, pra passar esse período realmente, né, sem futebol. Porque a gente sabe que o carro-chefe do Santa é o futebol. E precisa de dinheiro sim, pra pagar funcionário, pra manutenção do clube, não só do estádio do Arruda, mas do clube como um todo, né. E aí, né, fica aquela coisa realmente meio, o Santa sem dinheiro. Então, se realmente acontecer de algumas atividades do estádio do Arruda, gera recurso pro clube, gera dinheiro pro clube, e o clube pode sim pensar, obviamente, em pagar as suas contas e já, né, investimento pro próximo ano. Afinal de contas, né, o próximo ano vai ser um ano mais decisivo ainda. Esse já foi, porque o Santa Cruz garantiu o Objetivo 1, que era calendário pra 2025. Esse foi o Objetivo 1 do Santa. O Santa chegou a esse ponto de precisar desse ano pra poder garantir calendário no próximo ano. e garantiu. E aí, o que pudesse vir era mais lucro ainda, quer dizer, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, enfim. Mas, enfim, diante dessa situação, o Santa Cruz precisa de recurso. Mas, pra finalizar o vídeo, vou perguntar novamente, não, por favor, não me xinguem. Torcedor do Santa Cruz, você vai torcer pro Sport ganhar a Copa do Nordeste ou ganhar a Série B, pra que o Santa tenha calendário na Copa do Brasil do próximo ano, em 2025? Por favor, não me xinguem. Só responde aqui embaixo, tá bom? Mas, ó, deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei. E mostra o respeito, hein? Mas, óbvio que é o que tá acontecendo. Pode ir, pode sim acontecer dessa maneira. Mas, ó, like, joinha, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral. Isso, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, dê moral pra gente aqui no nosso canal, valeu? Fica na paz de Deus, grande abraço, tchau, pessoal!